Mais uma vez, o tesão foi mais forte que eu No baile da FM, tudo aconteceu O risco e balão, eu confesso que já estava na onda Você chegou e me pediu de novo no banco do carona Agora fudo e não paro mais, na onda que eu tô e eu não paro mais Gente, tô doido e eu não paro mais, no ódio que eu tô e eu não paro mais Você tá firma, trava em cima, você tá firma, trava em cima Eu me apaixonei, saudade que não acaba mais Mais uma vez, o tesão foi mais forte que eu No baile da FM, tudo aconteceu Quando a mamãe da metal paint, ela já vem no fado Pra fazer minha mente com papinho safado Vai diretamente no meu ponto fraco Proposta decente dentro do meu carro Colocando a mão por dentro do meu short Banco do carona, desce a fumaça assada Depois que acende o beck, a moça acorde Pra fight, 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 fight Na onda, foi assim que nós fudeu Da dona, pede pra parar nem eu Pra estourar, a foda que nós deu Mais uma jota que se envolveu, não teve jeito aí Mais uma vez, o tesão foi mais forte que eu No baile da FM, tudo aconteceu Agora me deu e não paro mais Na onda que eu tô e eu não paro mais Chego doido e eu não paro mais Onde que eu tô e eu não paro mais Senta firma, pra ver em cima Senta firma, pra ver em cima Senta firma, pra ver em cima Senta firma, saudade que não acaba mais Mais uma vez, o tesão foi mais forte que eu No baile da FM Tudo aconteceu Tudo aconteceu Tudo aconteceu Tudo aconteceu Tudo aconteceu Oh, 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 oh Obrigado.